e aí galerinha estamos aqui para mais um vídeo extra do canal a esse vídeo remete mais a minha origem como jogador de card game então eu vou pedir para você curtir o vídeo compartilhar com os amigos fazer o canal crescer aí isso ainda é um canal de magic mas nós vamos falar de uma coisa que pra mim é mais nostálgica que é o Yu-Gi-Oh! a pegada do vídeo de hoje é a brincadeira do Goat que é um formato de cartas antigas ele começa nos anos de 1999 e vai até 2005 que a vigência das cartas do formato aí dentro desse daí você pode construir decks de modo construído no Yu-Gi-Oh! que sejam desse formato chamado Goat que é o formato um dos formatos novos de aquisição do formato de Yu-Gi-Oh! a banlist do formato vem com bastante coisas a coisa a restrição dos cards em questão vai a desde cards que são banidos a cards que são restritos a somente um que a questão tipo o formato é bem abrangente no que se condiz a muitas ideias do que se fazer do que não se fazer no formato e tipo dá uma boa uma boa pincelada do que foi o Yu-Gi-Oh! naquele período que era a vigência do caos ou mesmo dos decks de Exódia que era uma frequente do Cormato todos esses decks são ainda válidos no formato e vigência muito boa aí vem a abrangência você vai poder usar cards de todos esses set listados aí a pegada é que tem cards que agora existem uma certa quantidade que na época era muito difícil de conseguir como os cards de DL e os cards de games e promos da época que eram bem restritas como as de jump e esse tipo de cards aí agora eles foram reeditados de forma mais fácil então é mais fácil o acesso para os jogadores dos cards em questão que dá uma margem uma possibilidade de você fazer muitos decks diferentes e ter sempre o frescor de estar jogando algo é velho mas com aquela roupagem de nova né então se você pegar os tiers decks da questão que vão estar listados aqui no final se você pensar que tipo esse tier era muito difícil ou um pouco difícil de se fazer você devido a sazonalidade de ter esses cards à disposição você vai pegar o metagame já mais fluido que a questão agora a gente tem internet de modo fácil para que todo mundo use você tem a vigência de cards que vão ou não aparecer na sua build temos League Yu-Gi-Oh! todas essas coisas que facilitam a aquisição de novos cards então a pegada dos decks é aquela pegada de fazer uma coisa nova com coisas velhas então curtam o vídeo e obrigado por serem as melhores pessoas que vocês podem e aí